Aplausos Aplausos Agora vamos fazer as pegadas aí, Fábio Aí mesmo, Fábio, amassa as pernas Basta a porta dele no chão, Fábio Segura a cabeça, Fábio Basta a porta dele no chão, Fábio Desparrama aí, Fábio Desparrama aí, Fábio Segura a cabeça Desparrama aí, Fábio Desparrama aí Fábio também, Fábio Fábio, fecha o telefone aí Aê, Fábio, Fábio Deixa entrar a perna, Fábio Alça Bora, Fábio Fábio fazer as pegadas O que é isso? Bota aquele chão. Inspira. Inspira aí, calma. Expira. Expira, calma. Vamos abrir. Pega, põe as costas do seu, rapaz. Aí, aí, bota as costas. Pega, põe o pé aqui fora. Põe o pé aqui do chão. Põe o pé aqui no chão dele, vamos passar. Aí, bora, bora. Olha a fã do peixe. Põe a fã da cabeça. Põe, põe, põe. Aí, calma aí. Abaixa o quadro, velho! Aplausos! Muita depois de baixo, meu irmão! Aplausos! 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 Obrigado.